Olá, amigos! Vamos de debate aburrado! Olá, amiguitos! Como están? Este es un parque encantado! Uy, que miedo! Hola, Sofía! Soy el esqueleto con hambre y estoy muy latito! Uy, que divertido jugar! Me gusta jugar con la guitarra! Que divertido! Me encanta jugar! Fantástico! Jajaja! Jajaja! Pero a mí no me da miedo cuando me hacen puuuu! Porque yo soy muy valiente! Sofía! Soy el monstruo con hambre! Quiero comer! Já vou, Mogustrito! Estou jogando! Que divertido! Me encanta jogar! Olá, Sofía! Sou o Esqueleto com hambre e estou muito fraco! Que divertido! Amiguitos, não devem ter medo, porque os monstros não existem! Esos monstros são de mentira! Sofía, dame comida! Ok, ok! Já la comprei! Estou esperando que preparem a comida, monstros! Hum! Que rico! Hum! Uma pizza para mim e outra para ti, monstrito! Obrigada, Sofía! Mas agora tenho sed, Sofía! Está bem, monstrito? Vou compartilhar minha agüita contigo! Uff! 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 Bueno, estou muito cansado, amiguitos! Não esquece de se inscrever! Miren este monstrito! Miren este monstros! Miren este monstros! Miren este monstros! Caramba! Miren este monstros! Pego está! Que divertido jogar Olá, meninos, sou uma aranjita peluda Amiguitos, acompanhan-me a ver se já todos os monstros jogaram Até a próxima! Até a próxima! A ver, amiguitos, que quede amiguitos!